E aí galera, boa tarde, são 14 horas e 15 minutos, hoje dia 22, né, de maio de 2015 Sexta-feira, indo pra casa, estamos aqui na rodovia Régis Pittencourt, acabei de passar ali bem na frente do Petrolpem, que é um posto que tem aqui na rodovia Régis Pittencourt É essa que liga lá de Curitiba até São Paulo, então os ônibus que vêm pra São Paulo, a maioria, 100% para nesse tal posto de Petrolpem Eu não paro, muito caro E é pra ele passar, ele fica do lado de lá, no sentido de São Paulo Tá um dia bonito, aqui já estamos, já com piranga aqui ó, vale que era sujo, piranga, caixatilha daqui a pouquinho, estamos aqui na Serra do Azeite Quero mandar um grande abraço aí pro meu amigo Marcos Rocha, lá de Santa Teresa, do Espírito Santo lá Pra galera do ônibus lá, ó, 40 janelas lá, diz que assiste o em peso lá, hein Valeu meus queridos, um abraço pra vocês aí, tudo de bom Proteção divina aí Juízo, hein E mandar um abraço pra galera do G10, né, lá de Malingá Ali tem de tudo, viu, ex-corno, ex-viado, tudo que você pensar tem de ex, tá lá naquele grupo lá de motorista da G10 Brincadeira galera, só vem aí, só pra descontrar aí, um abraço, tudo de bom, felicidade pra vocês aí Galera que puxa ali, não, puxa soja, puxa lá da Coamo, puxa tudo que é lado ali, no Malingá do estado do Paraná, norte do Paraná Pensa num lugar quente, pensa, pensa Ali se você pensar, derreta o cérebro na época do verão, viu Aquilo ali é mais quente do que, ó rapaz, não sei não, hein O cara pra, se o cara morrer e for pro inferno, ele passa em Malingá pra fazer estágio, que é pra se adaptar com a temperatura, viu Que olha, vê se num lugar quente Malingá, Fora do Iguaçu Cuiabá Piauí Terezina, lá em Picos Rapaz Esses lugares são secos, quentos demais, viu Valeu galera, um abraço, tudo de bom, tamo chegando em casa aí, ó Mais duzentinho Vem as KMzina, já tamo lá Vou botar pressão aqui, que nós chegamos rapidinho aí O Pei tá tranquilo, onde você saiu do cafezal lá, tava filé, tava tudo de bom A galera que me conheceu pessoalmente tá sumindo, rapaz, eu acho que, não sei, eu não vou conhecer mais ninguém não, eu deixei só na virtualidade O pessoal me conhece, depois some, rapaz, não curte mais nada, não tem mais nada Só parece, parece que perde a graça, perde o encanto Você acha que vai ficar mais amigo dos caras, os caras some tudo Sumiu, rapaz, sério mesmo Tem uma galera aí que me conheceu pessoalmente aí, e acabou, acabou o encanto Os caras não curtem mais nada, não comentam mais nada Esquisito esse troço aí Não sei É só naquilo Ah, quer te conhecer, quer conhecer Nossa, quer conhecer Aí conhece Acabou Perdeu o encanto Passo meu telefone particular pros caras E... Eu acho que eu vou deixar só na virtualidade, esse negócio de ficar conhecendo as pessoas aí Não tá dando muito certo não Os caras tão desaparecendo Tem graça, né? É É É Esse cara aqui, ó A gente chama de Hamilton Vocês vão ver aí do lado do carro, ó O cara é Jaguara, rapaz Estacionamento aí O dono do terreno aí, ó Pediu estacionar de graça aí O cara do restaurante começou a cobrar estacionamento dos motoristas, cara Pensa que Jaguara A cinco conto A da lanchonete Já vale perdoe cinco reais O estacionamento Daí o dono ficou sabendo, rapaz E, pô, deu uma mijada nele isso Meteu uma placona lá na entrada Estacionamento é gratuito O outro proprietário O outro proprietário Pronto O cara da lanchonete tava tentando tirar proveito Porque aqui o pessoal vinha de São Paulo Não tinha mais lugar pra parar em lugar nenhum aí Ali é enchido de jeito, né? O cara pegou e deu de cobrar o estacionamento do povo ali, ó Pra ganhar um dinheiro a mais Sem vergonha Cara, nem se tu vai pra frente não, hein? Tá bonito o dia, né, galera? Um abraço Vamos passar aqui em Jacupiranga Deixa Deixar registrado aí Não sei se eu vou postar esse vídeo hoje Ou se eu vou postar só No final de semana E aí eu vou ficar três dias sem ter vídeo pra postar Quem sabe eu posto esse vídeo aí amanhã ou domingo Ou hoje mesmo, sei lá É, galera, eu tava vendo hoje aí Tocar caminhão tá cheio de tocador de caminhão por aí, viu? Tá cheio Tá faltando bastante É motorista responsável, motorista educado Esse que traz educação de casa, viu? Tocador de caminhão aí tem bastante Mas olha A educação no trânsito são poucos Muito poucos A cada dia vai difícil A gente tá se cuidando, cuidando dos outros É um tentando atropelar o outro, rapaz Ninguém respeita mais ninguém Os caminhoneiros mesmo, rapaz Não tão se respeitando um ao outro É um tentando passar por cima do outro Tá acontecendo muito isso, viu? Parece uma guerra de estrada Uma batalha de estrada Um Deus me acuda Um se lasque em você Na verdade isso aí tá no mundo inteiro, né? Ninguém tá respeitando mais ninguém Cada um só pensa em si Ninguém pensa em ajudar o outro Ninguém tem mais a paciência de Dar uma informação com a pessoa A ajudar alguém De alguma forma Passar um pouquinho do seu conhecimento Dos outros A maioria tá... Cada um por si, Deus por todos, né? Ninguém mais tá... Respeitando ninguém Ninguém mais tá... Querendo ajudar ninguém Em todos os setores Em todos os setores Não é só na estrada No caminhão, não É numa grande firma Uma equipe tentando ir pra outra É fofoca É um tentando subir Usar você de degrau pra subir Tá muito difícil Tem que falar bem pouco E é só aproveitar só o que dá Dá lucro Dispensar o que não presta E eu acho que é o... O caminho, viu? Procurar ajudar os outros Alguém reconhece Igual eu faço aí com os vídeos aí, ó Sempre tento ajudar um pouquinho Passar um pouquinho da... A informação que a gente sabe pro pessoal aí A gente sempre tá tentando Passar um pouquinho pros outros Tem o Jacupiranga, galera, ó Dá uns rodeios bonitos aí também Tem um... Uma festa aí Tem... Baquejada, ó Gostei, mas tá bem parado Antigamente era bem agitado aqui, mano Pois tá, de modo... Vascadeiro de personagens, o cara é bomba Vascadeiro 477 Aqui não é o seu rodízio Não sei o que ele quer dizer com isso Isso é interessante E eu vou parar ali pra ver se é boa mesmo essa carga Uma mulher que sai lá em cima da passarela Vermelha Vermelha As unhas, as unhas dela A Serra Ondalão em cima lá O morro lá Daqui a pouquinho nós estamos subindo Tem aquela morreada lá Serra do Azeite Valeu galera, um abraço